A frente fria deixa o estado nesta terça-feira com a chegada de uma massa de ar seco. Na maior parte das regiões, o tempo fica firme e o sol volta a predominar. Chuvas isoladas na fronteira oeste e no norte do estado. Em Porto Alegre, as temperaturas ficam amenas. Mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Pelotas, os termômetros variam de 11 a 22 graus. E em Erechim, o tempo fica instável, com chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 15 e máxima de 20 graus. A forte chuva que caiu nos últimos dias alagou 28 pontos da capital e deixou muitos veículos presos no trânsito. Além disso, o volume e a força da água deixaram vários carros sem placas. O que muita gente não sabe é que elas podem ser recuperadas. Algumas placas foram recuperadas pelos nossos agentes que encontraram na rua durante o final de semana. Outras nos foram entregues pela população. Algum cidadão que encontrou uma placa, não sabia o que fazer, entregou para algum agente na rua. E essas placas estão com a gente. Colocamos à disposição o telefone 118. Então, se algum condutor, algum motorista teve a placa do seu veículo perdida neste dia, pode entrar em contato com o 118 para saber se essa placa está com a gente. Estando com a gente, a gente vai passar orientações de como fazer para recuperar.